Olha só que legal, o Lula foi lá na Colômbia num evento na cidade de Letícia, que é no meio da Amazônia, lá no meio da Floresta Amazônia, uma cidade na Colômbia, e ele propôs a criação do Parlamento Amazônico. Olha que coisa legal, né? Será que isso é uma coisa boa mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o vizinho do Kawai Assishupiter, Hacker Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a história é a seguinte, o Lula estava há vários segundos sem entrar num avião, né? E você sabe que o Lula tem alergia a ficar com o pé no chão e não pode, ele tem que pegar avião, tem que sair voando pra um lado e pro outro, afinal, pô, como assim eu ficar aqui no chão e não estou gastando dinheiro do contribuinte brasileiro, não estou queimando dinheiro, não estou queimando combustível pra falar de coisas verdes, né? Não estou falando de ambientalismo andando de jatinho, né? Não pode, pô, tem que ter hipocrisia, tem que ter a dissonância nessa história toda, né? Então o Lula pegou um avião de Brasília pra ir lá em Letícia, na Colômbia, só pra tirar uma foto, essa foto aqui no evento, falar besteira lá a favor do parlamento amazônico e depois voltou pra Brasília, né? Só pra torrar dinheiro mesmo. Eu acho lindo isso, cara, quando o pessoal pega um avião, viaja oito horas torrando combustível, aquele combustível de avião ali, a querosene de aviação, sendo queimada a todo vapor ali, pra chegar lá, temos que nos preocupar com o clima, não, porque é aquecimento global, as pessoas precisam gastar menos combustível, isso, beleza, tchau, volta no aviãozinho de novo, liga o aviãozinho, oito horas de voo de novo, lá queimando combustível a todo vapor, enfim, acho lindo isso, uma hipocrisia do caramba, né? Mas, enfim, o pior do que isso tudo, o pior do que o gasto desnecessário do Lula ir lá, né? Foi lá, não ficou, foi bate e volta, foi e voltou, nem ficou lá. Enfim, pior do que tudo isso é a proposta que ele fez de transformar a OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, na criação de um parlamento amazônico, que seria um órgão capaz de tomar decisões para a Amazônia. E, olha só, num primeiro momento, a ideia disso parece simples, né? Você sabe, a Amazônia é uma floresta que tem em vários países, não é só aqui no Brasil. A maior parte dela está no Brasil, mas existe a Amazônia num monte de outros países, né? Os países todos do entorno aqui, tem na Venezuela, tem na Colômbia, no Peru, na Bolívia, enfim, até na França, né? Porque tem a guiana francesa aqui, tem a Amazônia na França também. Qual que é a justificativa que eles estão dando? A justificativa que eles estão dando é que, né, você tem assuntos em comum a tratar. Não adianta nada um lado da Amazônia tomar uma medida de proibir corte, por exemplo, se do outro lado da fronteira o país do lado está cortando tudo ali, não está importando nada. Então, a ideia é você ter um parlamento amazônico para que esses países possam, sem comprometer a sua soberania, eles possam tomar decisões que afetam toda a área da Amazônia no sentido de proteger a diversidade, evitar corte da floresta e coisa e tal, né? Então, embora essa ideia original não seja ruim, não é uma coisa absurda você pensar que o Brasil pode se reunir com os outros países ali que fazem fronteira da Amazônia para tomarem decisões comuns, essa situação de dizer que tem um parlamento da Amazônia pode causar algum problema. Por quê? Um parlamento tende a ser um órgão eleito e um órgão que tem autonomia para gestão naquela área, né? E você sabe que em direito internacional é muito comum a existência de áreas com autonomia administrativa. Aqui no Brasil a gente não tem áreas desse tipo, mas em vários outros países você tem esse tipo de situação. Você tem, por exemplo, na Espanha, é um caso conhecido, a Espanha toda é um país e coisa e tal, mas a parte da Cataluña ali ela tem uma certa autonomia. É uma área que queria, que é um povo com uma história diferente, coisa e tal, tem um movimento separatista muito forte ali. Então aquela área tem, ela é um estado da Espanha, mas ela tem uma autonomia própria. Então, qual que é o grande risco desse tipo de parlamento da Amazônia, né? Não estou dizendo que seja isso que eles estão propondo. O que eles estão propondo por hora é só um parlamento para tomarem ações em comum ali. E o problema é justamente esse termo usado, parlamento amazônico, porque isso dá a entender que é uma área que tem uma certa autonomia, né? E existe a possibilidade disso evoluir nesse sentido, aquele pesadelo que muita gente tem aqui no Brasil da Amazônia Internacional, disso realmente se tornar uma verdade. No momento que você tem um parlamento amazônico, agora a França vai negociar com o Brasil? Não, ela vai negociar diretamente com o parlamento amazônico. E quem é que criou esse parlamento? Como é que vai ser a representatividade disso? As pessoas vão votar nesse parlamento por lá? Olha só, é o que eu falo para vocês. A minha visão é que a Amazônia é de quem mora na Amazônia. Então, assim, eu, se for dessa forma, o pessoal de lá votar nisso daí, eleger as pessoas e coisa e tal, eu nem tenho oposição a isso, não. Eu acho um absurdo o pessoal aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, se sentindo o direito de dizer o que deve ou não deve fazer lá na Amazônia. Mas o meu medo é esse. Como é que vai ser organizado esse negócio, né? É o que eu falo para vocês. Aqui é muito claro para mim que a esquerda latino-americana como um todo está desesperada. O pessoal até ganhou eleição, o Pedro ganhou lá na Colômbia, o Castilho no Chile, no Peru, aliás, já caiu o Castilho, já entrou a outra mulher lá que era vice dele, o Boric no Chile, não sei quem, não sei aonde, já está a esquerda toda na América Latina. Mas eles estão vendo aquilo que eu mencionei para vocês, que esse pessoal, eles não conseguem se manter no poder. Ah, vão fraudar a eleição, vão fazer não sei o que lá, vão conseguir se manter e coisa e tal. Olha só, se isso vai acontecer, então não tem nada que a gente possa fazer mesmo. Então, eu prefiro pensar na situação de que não, não vão conseguir se manter. Eles podem até tentar, vão tentar certamente, mas vai ser difícil. Por quê? Porque a população não quer mais esse pessoal. Esse pessoal tem políticas econômicas muito ruins no final das contas, né? Então, qual que é a saída que resta para esse pessoal? É justamente se unir. E se unir em torno do Lula, porque o Lula é o país, o Brasil é o país que está mais forte em termos econômicos aqui. Então, se unindo em torno do Lula, primeiro, o Lula ganha a garantia das forças armadas, dessa galera toda, para se manter no poder. Se ele der um golpe, mesmo que o exército brasileiro não entre no golpe do Lula, ele tem os exércitos, os amiguinhos, para tentar se manter. E, da mesma forma, os outros coleguinhas aqui da América Latina vão ter um apoiando o outro. É a grande lógica do Foro de São Paulo, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, que é o grande temor que eu tenho nessa administração Lula. Ah, o Lula vai quebrar a economia brasileira. É, vai quebrar. Já está quebrando. A gente está vendo aí o arcabouço fiscal, a questão da reforma tributária, tudo terrível. Enfim, fazer o quê, né? O pessoal botou esse jabuti no alto da árvore e isso aí era inevitável. O meu medo é justamente essas medidas que eles tomam no sentido de eternizar-se no poder. E essa medida de se integrar com o resto da América Latina vai muito nesse sentido. É isso que o Lula quer. Você pode falar assim, ah, mas o Brasil, é bom o Brasil ajudar os vizinhos e coisa e tal? Eu não acho que é bom, não. A América Latina está todo mundo quebrado e está todo mundo quebrado pelo mesmo motivo, por serem países que apostaram no socialismo, apostaram nessa ideia de governo grande resolvendo problemas. essa ideia errada, né, desse pessoal que acha que governo grande vai resolver algum problema. Não, o governo não resolve o problema. O governo cresce e continua com a mesma ineficiência de sempre sem resolver coisa alguma porque o interesse do governo é só crescer. Ele arruma desculpas para crescer, mas ele cresce só para alimentar a si próprio. Não tem nenhuma, não gera respostas de fato, né? E aí, você vê um movimento desse de criação de um parlamento amazônico, isso é uma coisa preocupante porque justamente é um movimento no sentido de se alinhar com o pessoal ali. E quem é o pessoal ali? É o Petro na Colômbia, é os socialistas no Peru, esqueci o nome da mulher lá da vice do Castilho, é a Venezuela, é o pessoal, é o Macron, outro socialista também, ou seja, é uma turminha de socialistas ali. Como é que vai ser esse parlamento amazônico? Imagina só como é que vai ser esse parlamento amazônico ali na região, né? O quanto que não vai ter de socialismo, de bloqueio? Ah, não, para poder aprovar poço de petróleo tem que passar pelo parlamento amazônico, né? E aí, o pessoal lá da Europa, dos Estados Unidos, compra os delegados dos países mais fraquinhos e aí não passa coisa nenhuma lá, sei lá como é que esses delegados vão ser eleitos e coisa e tal. Repara, depois que você tem uma estrutura que parece um país numa região, é muito forte a tendência de se formar quase com uma unidade administrativa ali. Eu não acho que eles vão fazer uma mudança, vão tornar independente a Amazônia, não acredito nisso pelo menos num primeiro momento, mas certamente isso vai causar uma diminuição da capacidade brasileira de tomar decisões lá na Amazônia. E o Lula está falando isso com a maior limpeza, com a maior tranquilidade. Por que ele está falando isso com muita tranquilidade? Exatamente porque isso faz parte do pacote dele. Ele quer essa integração com a América Latina porque ele sabe que a esquerda só sobrevive na América Latina se for todo mundo junto, né? Eu ficaria preocupado com isso daí. Estou preocupado com isso. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri